Agora vamos à União de Leiria, que é a primeira classificada da Série B. Sporting B, União de Leiria, 2-0 para a equipa da Cidade de Lix. Vamos então ao golo da partida, aos golos da partida. O primeiro foi marcado por Gonçalo Gregório. De grande penalidade. Gonçalo Gregório, com um festejo aqui que me deixou intrigada, mas já vamos saber o que é que quer dizer, se o Gonçalo nos quiser contar, porque ele vai estar em direto já a seguir connosco aqui neste programa. Aos 90 a mais 3, dar-lhe conta do segundo golo da União de Leiria, marcado por Nuninho, uma recuperação de bola da equipa leiriense. Nuninho a antecipar-se a José Marçal e a bater o guarda-redes do Sporting. André Paulo, com esta vitória, a União de Leiria, a regressar ao primeiro lugar da tabela, tem agora 17 pontos, mais 2 que o Real, que é segundo. Já o Sporting B está no oitavo lugar com 7 pontos. Dizia-lhe eu que queria saber, e fiquei intrigada, porquê aquele festejo? Mas temos aqui o homem do festejo para me explicar tudo, Gonçalo Gregório. Muito boa tarde e muito bem-vindo. Vou já começar por aí. Aquilo é o quê? Um arco em flecha? É pesca? Nós aqui na redação do 11 já estivemos a tentar perceber o que é que era. Agora falta-me saber se o Gonçalo voltar a aparecer, claro, porque se calhar já foi, com a piada foi embora, mas eu espero voltar a ter o Gonçalo Gregório da nossa companhia para perceber, Gonçalo, já está? Deixei de o ver de repente. Está a ouvir-me? Sim, estou. Pronto. Nós é que estamos com dificuldades em vê-lo. Basicamente é isto. Não sei porquê. Mas qual é das maneiras está-me a ouvir, não está? Estou, estou, estou. Queria perguntar então, em que é que ficamos com aquele festejo? Nós aqui fizemos algumas apostas. Queres-te saber agora qual é a verdade dos factos? Epá, isso é um festejo que surgiu por causa de uns amigos meus. Nós, pronto, brincamos quando algumas pessoas nos começam a dar música, nós sacamos do violino e começamos a tocar o violino. Sim, sim. Nós estávamos virados para o desporto, percebe? Então foi da pesca, foi o arco em flecha, mas não é nada disso. Não, não, não. E então deu música a quem ontem, Gonçalo Gregório? A quem é que deu música? Opá, isso não sou muito bem dizer, mas pronto, demos música ao Sporting, pronto. Eu não queria pô-lo em maus lençóis, só queria falar do facto de ter marcado, é de facto o melhor marcador da equipa, está a viver uma boa fase, portanto, no fundo, tem dado música a muita gente, é isso? Pode-se dizer que sim, mas não é bem o seu intuito, mas sim, cada um interpreta como quer. Nós, pronto, é mais uma tirada do humor do que uma indireta para as pessoas. Claro, estamos a falar de boa fé, Gonçalo, estamos a falar de boa fé. Claro, 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 sim, sim, mas sim, por um lado sim, tem corrido muito bem e a nossa equipa está muito bem, eu também sou um resultado pronto do trabalho da equipa e estamos muito bem. Bom, Gonçalo, como é que é regressar a este primeiro lugar? É verdade que ainda é tudo muito precoce, porque ainda é cedo nesta Liga 3, mas também é verdade que sabe sempre melhor estar na liderança. Vocês já lá tinham estado, voltam agora a estar, acredito que estejam no caminho que desejavam, é isso? Sim, estamos num bom caminho, andamos agora treinador também, nunca é fácil porque são ideias novas, mas está a correr bem, temos uma equipa inteligente, experiente, também com alguma juventude e está a correr tudo bem, felizmente. Gonçalo, falou de um ponto que eu queria também tocar, que era a questão de terem um novo treinador, terem novas ideias. O que é que muda nesta união de Leiria com Bino, a treinador? Tem ideias relativamente parecidas com o Cândido, com o Filipe Cândido, mas pronto, tem o seu... a sua maneira específica de trabalhar. Tem algumas nuances, pronto, que não vou estar a expor, porque senão ia estar a dar os segredos aos adversários, mas tem sido uma boa mudança, sim, temos moldado bem o treinador e o treinador a nós, a tática para já manteve-se, portanto foi uma transição relativamente fácil e pronto, os resultados falam por si, temos um empate e uma vitória, embora o empate, pronto, tenha sido nas circunstâncias que todos sabemos, no último minuto, ou seja, acho que a vitória acabava por nos assentar melhor a nós, mas pronto, está a correr muito bem, acho eu. Gonçalo, já mandou aí a sua mensagenzinha, não é? Portanto, já fica dada, entretanto, porque... Olha, deu música, não é? Agora também deu música. Mas vamos só seguir, eu gostava só de saber como é que o Gonçalo se tem sentido a jogar nesta união de Leiria e que perspetivas é que vocês têm para esta Liga 3? Como é que se está a ser jogar esta nova competição, Gonçalo? As perspetivas são de ganhar sempre todos os jogos em que entramos, trabalhando bem semana a semana, com foco, com determinação. Sabe bem, porque é uma equipa, não, é uma liga que tem muita visibilidade, o canal não está fazendo-nos tanto trabalho, e parabéns para vocês também, porque falam muito sobre futebol e sobre a nossa liga, e isso é muito bom, porque há muito talento em Portugal, e nomeadamente neste campeonato, e acho que se devia valorizar muito os jogadores portugueses, como vocês fazem, questão de frisar. Agora vou agradecer os elogios e não vou dizer que está a dar música, agora desta parte vou agradecer. Pois, também não pode ser sempre a cascar. Não era o objetivo, não era o objetivo. Claro. E a concluir, Gonçalo, há de facto uma perspetiva de futuro agradável para quem joga esta Liga 3? Sim, acho que sim, porque lá está, há muitas transmissões, mesmo quando não há transmissões, porque lá está são muitos jogos, os resumos estão todos durante a semana, as testísticas estão lá, há sempre os golos, o golo da semana, o golo da jornada, o jogador do mês, já houve também, não sei se vai repetir ou não por causa da paragem, e acho que as perspetivas abrem-se de uma maneira muito boa para os jogadores neste campeonato. Muito bem, Gonçalo, muito obrigada por ter estado connosco neste programa, obrigada por nos explicar, abrir o livro e explicar também o seu festejo de golo, já vai em seis golos em dez jogos esta temporada pela União de Leiria, quero desejar-lhe sucesso a si e também à equipa nesta Liga 3, obrigada. Obrigado.